Bom curso para vocês, mais uma vez obrigado, puxei, um excelente curso para vocês e muito sucesso, nós estamos lá esperando vocês o tempo todo, um abraço para vocês e bom final de curso. Obrigado. Fala pessoal, sou o Jake, vamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, hoje eu vou fazer um vídeo aqui em especial aqui para a gente finalizar o ano, para a gente fazer uma análise de um vídeo. A gente se comportou esse ano em relação a esse problema sanitário aí, desde antes do acontecido, antes de começar a acontecer o problema e até o presente momento, como foi nosso ano. É interessante isso aí para a gente saber o que acontece, para a gente saber como se comportar futuramente. Muitas das pessoas nunca tinham passado por esses problemas, eu também não, eu vivi só o reflexo do subprime. quando eu entrei na bolsa, eu estava vivendo já o reflexo do subprime e aí a gente só pega, eu peguei a bolsa do Brasil só caindo, só fazendo correções numa primária de baixa só. E onde ela foi se levantar a partir só de 2016 que ela, se não me engano em 2015, 2016, ele rompeu a tendência e reverteu para alta. Então, de 2009, comecei a aprender alguma coisinha ali, 2010, quando eu entrei, só peguei a bolsa brasileira caindo e a recuperação da bolsa veio de 2016 para frente. Então, é interessante a gente saber das histórias, a gente vê muitos caras que são muito famosos em resultado. Eu não observo gente que não tem resultado, tá pessoal? se você vai falar para mim de alguma coisa, tem que ter resultado, senão não presta nem atenção, porque isso aqui é matemática, a gente tem que ter, se basear em resultados, em pessoas que conseguem fazer a obtenção desses resultados, senão é perda de tempo mesmo, tá? A gente não pode ficar perdendo muito tempo na bolsa, quanto mais tempo você perde, mais você deixa de ganhar aí na frente. Então, para começar o ano aqui, o que eu estava verificando aqui, os primeiros vídeos que eu fiz, pré, esse rompimento aí, o preço caindo, foram há 10 meses atrás, já foram há 10 meses atrás, a gente fez esses vídeos, transmitidos há 10 meses atrás, logo um pouco antes do carnaval, isso aqui, esse vídeo foi durante o carnaval, você colocar ali atrás, esses títulos, até eu botei esses títulos, não sabia que se daria algum problema nesses títulos, tanto é que não teve nem muita, eles não divulgam, quando você coloca esses títulos aqui, eu também não sabia disso, então logo que começou, a gente, antes de começar, antes de dar o crash, a gente já estava com a atualização ali, passando o pessoal, pessoal, ó, o pessoal vai cair, toma cuidado, a gente estava indo para um cruzeiro, um treinamento online, um board, online não, um treinamento on board, presencial, que a gente fez no cruzeiro, e aí foi acontecendo tudo, enquanto a gente estava no cruzeiro, tendo treinamento, a bolsa caindo, e caindo muito, caindo 10 mil pontos, tendo vários circuit breaks, e a gente vivenciando aquilo ali, a galera vivenciando junto com a gente ali, um momento histórico, um momento interessante aí, da gente estar acompanhando, e do que veio para frente aqui, vamos olhar pelo gráfico, então a gente, antes de acontecer aqui, a gente já estava fazendo as lives, avisando o pessoal, explicando, ó, vai acontecer, toma cuidado, vai acontecer, pra quê? Muitas pessoas seguem a gente no canal, muitas pessoas que são amigos hoje, né, muitos amigos, e tem ações, né, então é uma coisa que, se você consegue alertar, as pessoas conseguem se precaver e se organizar para futuramente conseguir obter melhores resultados, tá? Tem como, né, a gente já viu historicamente várias pessoas que conseguiram se aproveitar bem de situações de, de crise, e eu, como estudei sempre as pessoas de sucesso em crise, comecei a observar o padrão deles de comportamento, e a gente começou a seguir esse padrão de comportamento nesse momento, foi quando a gente conseguiu aproveitar o máximo desses, dessa situação. situação. Então aqui, eu vou botar aqui para você o gráfico do índice futuro, vamos observar como foi. No começo do ano, no começo do ano aqui, logo após o carnaval, logo após o carnaval, o preço despencou, né? O preço, de repente, estava vindo numa alta, o pessoal falando que ia bater 300 mil pontos, e aquele negócio todo, as casas de análise em euforia total, botando a galera para dentro do mercado, e vamos ganhar dinheiro, ia 300 mil pontos, ia 300 mil pontos, e aquela euforia, aquela euforia, todo mundo entrando na bolsa, e quando veio esse rompimento de tendência, né? Quando veio essa confirmação do rompimento de tendência. Logo já abriu, após o carnaval, o mercado já abriu em queda aqui, queda livre, já abriu em um suporte, e em seguida ele só caiu, a vinda caiu bastante. Algumas pessoas, o sentimento das pessoas nessa queda aqui, logo que ele abriu aqui com 5 mil pontos, terminando o dia com 8 mil pontos, ah, isso aqui agora está no suporte, agora vai voltar. Então assim, as pessoas não têm a... ninguém sabe o que vai acontecer, então isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Então o negócio é aqui, e as pessoas achavam, ah, agora chegou no fundo aqui, agora ele pode recuperar e romper topo e ir embora, tá? Em tese as pessoas pensam, ah, esse é só, né? Já chegou já, agora ele só dá uma corrigida aí e tal. E não foi isso que aconteceu. O mercado veio caindo 8 mil pontos, né? Ó, só no primeiro dia que teve uma queda aqui, já alguns circuit breaks, um circuit break, 8 mil pontos, tá? Aí já teve mais... no outro dia caiu 4 mil pontos. Aí o preço ali ficou... é... um, dois dias ali, tranquilinho, o pessoal já mais calmo, ah, agora voltou ao normal. Agora ele vai embora. Aí foi onde derrubou de vez 8 mil pontos, 20 mil pontos, tá? Caiu 15 mil pontos, 14 mil pontos e foi indo embora. Todos os dias caindo 12, 10 mil pontos, 4 circuit breaks em um dia ali. E ele, em... de quando abriu esse carnaval até ele chegar no fundo, ele levou 15 dias, tá, pessoal? Ele levou 15 dias aqui, ó. Pra que ele atingiu o ponto de... o ponto do fundão aqui, ele levou 15 dias. Bem rápido. E nesses momentos aqui as pessoas estavam confusas. Inclusive você vê os experientes, os bilionários da Bolsa, eles também estavam confusos. Ah, você pegar a entrevista do Barsi aí, o cara estava... é... o cara é bilionário e tudo. Estava extremamente confuso nesse momento. Ela estava confuso, estava... não sabe, não sabia o que vinha pela frente, tá? Então, se você pegar as entrevistas aí, é... dos especialistas, é... uns... Ah, não, já está chegando no fundo quando chegou aqui. E a gente estava com uma projeção. Eu, eu, Reitor, a gente fez um... uma live que a gente até... não é no intuito de brincar, mas é... Falando assim, ah, quando chegar em 70 mil... A gente falou assim, quando chegar em 70 mil, que é esse ponto aqui, a gente vai começar a comprar. Porque a gente estuda o gráfico. E a gente falou numa live, assim, um pouco antes dessa... dessa live aí do Crash aí, que eu mostrei ali pra vocês. A gente tem uma live, eu, Reitor, a gente falando, ah, tá legal assim, quando chegar em 70 mil... Ah, inclusive as pessoas, é... né, que... Estavam na live, pessoas leigas, né, não... Não tem noção nenhuma, não sabe de nada. Mas gosto de comentar, é bom, às vezes a pessoa, né, não faz terapia, mas vai em live e fica... Vomitando qualquer porcaria ali, né, não sabe nada, não sabe o que está falando, não entende o que está falando. E... e a gente esperando uma queda, assim, queria mesmo, graficamente era uma queda até os 70 mil. E... E o mercado pegou e... e derreteu, foi embora. Até o pessoal se sintonizar, entender o que estava acontecendo, é... Novamente, o Barsi estava reclamando, porque... Essas... é... Muita gente estava alugando ações da Petrobras, né, acreditando nessa venda, nessa pedra, né. Ele estava indignado com isso, que não podia acontecer isso, tal. Só pegar os vídeos antigos, né, se não foram retirados, hein. É só pegar esses vídeos antigos aí, que tem muito vídeo sobre isso aí. É... Muitos analistas falando, ah, já chegou no fundo, e o negócio só caía, só caía. É... É... quando chegou... Quando o preço começou a chegar nos 70 mil, é... O Pepa, Pedro Paulo Silveira, o economista-chefe aí da Nova Futura, e está junto com a gente aí no EAD e tudo mais, nos presenciais também, ele chegou e falou, não, pessoal, pode ficar tranquilo. A gente está falando, isso aí é tranquilo. Pelo menos ele vai voltar, ele volta. Quem estava com ações e quem segue o que a gente fala no... No posicionamento de ações a longo prazo, em relação à alocação e tudo mais, de fazer aportes financeiros ali, do jeito que a gente faz naquela estratégia que eu passei para vocês. Inclusive, essa estratégia está no... Está no Membros. É só você entrar no Membros aí do... Seja Membros do YouTube, você já aprende a ser investidor. É só fazer. Segue... Aquilo é um manual funcional. Você não precisa pagar curso de nada, você pega aquilo ali e começa a fazer e executar. O negócio começa a dar certo. Está a longo prazo. Lembrando que é estratégia para três anos, tá? Assim como existem estratégias de scalper, estratégias de alvos curtos, a gente tem estratégias de objetivos longos, três anos ou mais. E a gente avisou muito aqui nessa região e quando já estava nessa região, o pessoal esperar aqui, espera uns três meses que a coisa vai começar a reverter, começa a reverter. E aí a gente vai tomar uma decisão se a gente vai se manter no preço ou se a gente vai ter que abortar a missão. Porque a gente não poderia deixar ele romper esses alguns pontos, né? E foi o que aconteceu. Quando ele chegou lá, em 15 dias ele caiu ali. Em três meses, se a gente observar, abril, maio, junho, aqui ele já estava rompendo o topo e confirmando a alta, a reversão. Então, quem ouviu isso tudo, está no YouTube. Você pode ir lá atrás aí, uns dez meses atrás, nas lives da Nova Futura, que o Peppa estava falando. A gente estava falando, pessoal, inclusive, era a melhor oportunidade para o pessoal aprender o que é ação. Porque se você tivesse aqui, ó, dar um exemplo que eu falei de uma ação. Então, eu só vou dar um exemplo de uma ação que eu falei na época. Falando com o pessoal aqui, se você comprar R$100,00, compra o que você tiver, R$6,00, R$50, R$1.000, R$10.000, R$10.000, o que você tiver, compra. Segura esse negócio aí. O mínimo que pode acontecer aí, você ganhar metade do dinheiro a mais. E eu vou pegar uma ação da época, que a gente comentou lá, que era a do Banco Inter. Deixa eu ver aqui onde... As marcações aqui, que são os pontos que a gente operou. Então, o Banco Inter aqui, olha a situação dele. A gente pegou aqui, ele aqui, em três meses, ó, em três meses, ó, onde ele bateu, 100%, ó. Foi onde a gente aumentou aqui, ó. Na segurança, ele deu 100% de lucro. Eu sei com, acho que 99% ali, mas... Eu sei com 99%, mas deu 100% de lucro em três meses. Então, o que quer dizer isso? Antes de acontecer as situações todas, se você está operando e pega essas informações e joga naquele seu... No seu investimento, por exemplo, o que eu falei lá, se você colocasse R$1.000, você teria ganhado mais R$1.000. Se você colocasse R$10, você ia dobrar, você dobra o capital. Ah, mas era uma situação de crise, era uma situação diferente, tá? Então, potencializa mesmo. Como a gente estudou que as crises potencializam a grana, a gente estudou Rockefeller, história dos Rockefeller, Rock Shield, tudo esse pessoal aí, nas crises, eles ganhavam muito dinheiro. Eles ganhavam muito dinheiro. Quando está em crise, quando está na euforia, estava... Inclusive, o Rockefeller, eu falo, falei lá, já falo isso em vários vídeos, o Rockefeller ia engraxar o sapato. Quando o engraxado de sapato estava falando de ação, ele já levantava, ficava com a orelha em pé. Opa, se o cara, se está na rua a informação, sinal que eu vou ter que sair fora. Ele ia lá e saia fora. Por quê? Se estava todo mundo querendo comprar, era o momento dele se retirar do mercado e esperar a melhor oportunidade de fazer o melhor negócio novamente. Então, foi o que aconteceu. Estava todo mundo eufórico, bolsa 300, inclusive as casas de análise empolgadas, falavam com empolgação. E quando chegou aqui embaixo, as casas de análise pareciam um funeral. A propaganda deles é, infelizmente, situação difícil. Na hora de chegar aqui nesse ponto e botar a galera para cima, botar a galera agora é a hora, soltar fogos e vai, vai. Não. Fizeram o oposto. Aqui em cima, empolgação, mercado caiu, um monte de gente perdeu dinheiro. E aqui embaixo, clima de velório. Dando o quê? Insegurança e as pessoas não conseguiam tomar as melhores decisões. Então, assustadas, as pessoas foram tomar melhores decisões novamente no topo. A hora que o preço caiu, elas sempre vão perdendo dinheiro. Por quê? Iniciante na bolsa não consegue aguentar três meses. Às vezes, não consegue em uma operação de day trade aguentar cinco minutos. E é esse lapso temporal que as pessoas demoram a entender no mercado. Por isso que eu vou fazer essa retrospectiva para vocês entenderem o quê? Algumas pessoas que estavam, por exemplo, em AD ações, a gente falou, relaxa, pessoal. Você está, ah, tinha pessoas que botaram todo o dinheiro. Ah, agora que você botou todo o dinheiro, você vai ter que esperar. Vai ter que esperar um, dois, três meses, o negócio voltar. Teve gente que segurou, voltou e praticamente triplicou o capital. Teve pessoas que apavoraram, saíram um pouco. Por quê? Porque não escuta a experiência. Espera, por quê? Porque a gente ia esperar o quê? Um movimento para ver o que ia acontecer na situação. Esse banco aqui, ele está agora, no momento, com 433% de alta. Então, se você, na crise, pegou teu dinheiro lá embaixo, colocou seus 10 mil reais, agora você estaria com 53 mil reais. Com 10 mil reais, você já estaria com 53 mil reais. É agora, no momento. É assim, do jeito que está aqui. Então, mas é lógico, por exemplo, eu peguei 100%, realizei um pouco, depois eu comprei mais um pouco e andou mais 150% e beleza. Ah, mas eu sabia que ia mais e menos. Cara, eu pego o meu, eu vou pegando o meu, eu tenho o meu tipo de situação que eu invisto, né? Inclusive, eu não tinha conta no Banco Inter. Depois dessa situação aqui que eu ganhei muito dinheiro com esses caras, eu até abri conta, cara. Porque, na Bolsa, o intuito nosso é o quê? É pegar uma ação e, se puder segurar essa ação, para a gente viver de dividendos, de lá na frente, a gente viver dos desdobramentos, do lucro que as empresas vão pagar para a gente, é muito melhor. Só que é um planejamento a longuíssimo prazo. Você tem que ter incorporado isso na cabeça. Então, depois disso aí, eu não tinha conta e eu até fui abrir uma conta no Banco Inter e abri lá e tal. Por quê? Porque é uma forma da gente, por ter se aproveitado também nessa situação, é uma forma da gente investir e acreditar nesse banco, nessa ação. Ah, então é interessante, foi interessante isso aqui. Ah, foi uma das ações que a gente comentou naquela época, lá atrás, no começo, antes de acontecer tudo. E o nosso índice, o que aconteceu depois daquilo tudo? Ele voltou aqui e ultrapassou, ó, do dia que teve a queda, ele veio e já ultrapassou, ultrapassou aqui, praticamente 6.800 pontos acima do ponto de queda do começo dessa crise. No começo da crise, não, no começo do crash dela aí, dessa crise sanitária. Então, assim, o negócio já voltou tudo. Então, se você estivesse em um fundo, já vai servir de lição pra quê? Você, às vezes, está num fundo. Eu não gosto de fundo de investimento, mas tem gente que tem muito dinheiro e tal, que às vezes ela aloca em um fundo de investimento. Eu não gosto. Porque isso a gente sabe operar, a gente sabe trabalhar com as ações, trabalha com tudo e não tem independência com ninguém, né? Com ninguém mexendo com o nosso dinheiro. Então, fica muito mais fácil. Por isso que a gente passa bastante treinamento, bastante coisa pra vocês, bastante material pra vocês conseguirem fazerem as análises de vocês de forma autônoma, né? E tomar as melhores decisões de vocês, sem precisar de ninguém. Então, aqui, se você entender essa situação do mercado, lembrando que tudo era dúvida, tá? Tudo era dúvida, só que o tempo foi se mostrando favorável. E como você já se propõe algumas situações, você deixa acontecer isso aí. É diferente daquele cara que bota, que é o pensamento do brasileiro, que bota 10 mil reais e fala, não, eu quero a melhor ação, porque essa ação ia crescer um monte. Eu não sabia que o Banco Inter ia subir 300%, quase 400%, aliás, 400%. Eu não sabia que os fundos imobiliários, em alguns, ia cair um pouco de valor. A gente não sabe, cara. A gente vai fazendo as coisas. Eu não sabia que o Bradesco, nesses últimos dias aí, subiu 27%. A gente não sabe, a gente só tem uma projeção. A gente tem uma projeção. O Bradesco, na hora que rompeu aqui, deu 27%. Eu tenho muita ação do Bradesco, então a gente acompanha. Do rompimento aqui, deu 27%. Deu 27%, do ponto do rompimento aqui. A gente comprou aqui, deu 27%. 27% aqui, ó. Ah, deu... A hora que rompeu aqui. Então, a gente sabe. A gente vai comprando, a gente vai... Não interessa ele subir mais, subir menos. Aqui a gente não vai sair dessas ações. Umas ações que a gente não sai, a gente compra o resto da vida. Por exemplo, o Bradesco, que é uma ação que ela paga dividendos todo mês. Uma coisa, às vezes, informações que a gente não sabe quando a gente é iniciante. Então, tem bastante coisa que a gente não sabe e que a gente tem que aprender e assimilando e jogando pra dentro do nosso... Essa nossa ideia de conhecimento total, geral aí, a gente não pode se limitar. Ah, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Tudo bem, cara. Você não gosta de day trade? Beleza, mas você começa o investimento num day trade. Se você entrar mal aí nos pontos, dependendo da sua estratégia, lógico, vai ser ruim. Você vai ficar... Por exemplo, quem bota muito dinheiro num lugar só, sofre muito. Ah, não, mas quem botou lá embaixo no banco Inter, sim, cara. Eu não sabia que ele ia subir 400%. Eu não tinha nem noção. Tanto é que chegou em 100%, eu realizei um monte, depois eu esperei ele lateralizar ali um pouco pra mim entrar com tudo de novo. Ah, mas daí gasta com o imposto. Lógico que gasta. Mas eu prefiro gastar com o imposto, com o dinheiro no meu bolso, do que ele cair de repente, acordar num dia lá com 50% a menos. Eu não tenho poder de voltar ao passado e falar pra ele subir. Eu falo, ô preço, sobe aí. Eu não tenho esse poder. Eu tenho ação no momento. Eu tenho ação no momento. Então, assim, às vezes o imposto ali é um ônus do momento que faz a gente tomar uma decisão legal também. De a gente gastar um pouco o imposto e ficar com o dinheiro no bolso. Então, assim, do ano, a gente tem que avaliar o seguinte. Muita gente entrou nova, o mercado caiu e depois ele se recuperou. E depois ele veio se recuperando. Inclusive, ele ultrapassou. E terminou o ano praticamente acima do ponto do grande crash aí. Então, é uma lição pra gente. Tô fazendo essa retrospectiva aqui pra ser uma lição pra gente aí de paciência. Se a gente tem muita paciência, a gente ganhou muito dinheiro. Teve muitos traders nossos e investidores nossos fizeram muito dinheiro. É uma situação atípica, tá, pessoal? Lembrando que é uma situação totalmente diferente. Ninguém nunca tinha... Ninguém não, né? Teve muito cara experiente de bolsa. E que já viveu isso aí lá atrás, 2008. Mais pra trás aí, até 99, até pra trás. E tem muita gente... Eu converso com muito cara experiente, economista, cara muito bom, assim. Inclusive, eu tava... Eu encontrei, conversei com o Delphine Neto. Conversei com o Pepa, com o Pedro. Muito cara ali que... Cara de bolsa aí que tá desde o início da Bolsa do Brasil, assim. Caras que têm muito conhecimento. Cara que já foi ministro da economia. Então, é... É muito interessante pegar a experiência dessas pessoas. A gente tem que valorizar isso aí. Então, apesar de eu ser um... Observar o gráfico de outra forma. Tirando um pouco o lado fundamentalista. Pra não me dar... Não me dar... Tirar o efeito achismo e ir um pouco mais na técnica, né? Na matemática da coisa. Mas eu acho interessante tudo isso aí. A experiência das pessoas tem que ser valorizada. Então, assim... Outra coisa é o dólar também. Vamos dar uma olhada no dólar aqui. Foi bem interessante aqui, né? O dólar... O dólar tava... O dólar tava... O dólar... Bater seis reais, né? O dólar chegou a bater que seis reais, né? Bateu lá os seis reais. Tava o índice caindo e o dólar subiu, né? O dólar subiu de 4,70. Se não me engano, era de 4... Deixa eu ver aqui certinho que o dia. Foi isso mesmo. Foi de... Ele tava na faixa aqui de cinco reais. Eu acho que é isso aí. Cinco reais e ele subiu um real aqui. Praticamente um real. Depois ele lateralizou. Tá? Depois ele subiu tudo de novo, ó. Ele ficou de lado aqui. E agora ele tá nessa... Nessa quedinha aqui, né? Nessa quedinha, mas não... Ainda tá em alta, tá? Ainda tá... Tá só de lado, mas ainda tá... Tá com possibilidade de rompimento de alta, hein? Então, assim... O dólar também trabalhou legal. Deu pra fazer muita grana aí. Quem tava preparado. Mas sempre é aquela... Aquela ideia. A gente viu alguma coisa. É... Não quer dizer que é bom, que é ruim. É... Ah, a gente aproveitou disso. Cara, a gente tá na Bolsa. Pra nessas situações, a gente ganhar nosso dinheiro. Ah, mas pessoas morreram. Cara, não morreram por causa da Bolsa. Pessoas morreram por causa do acontecimento sanitário aí. Dessa pandemia. Ela não morreu por causa da Bolsa. Então, a Bolsa é economia. Não tem nada a ver. Anda separado uma coisa da outra. Só que... O lado econômico é levado em consideração. A gente vive a economia todos os dias. Quando a gente vai numa padaria, a gente vive a economia. Queira assim, queira não. A gente vive a economia todo dia, todo momento. A gente vai abastecer um carro, a gente vive a economia. A gente vai numa farmácia e a gente vive a economia. Então, assim... A gente não pode ser ignorante nessas horas em achar, assim, que... Porque uns ganharam muito dinheiro, que foi o nosso caso, da nossa galera aqui. E todo mundo que tava junto ali, ganhou muito dinheiro. Ficou coisa assim... Coisa que a gente não imagina que pessoas que são iniciantes aí conseguisse fazer tanta coisa. Teve um cara lá que vendeu um caminhão de 230 mil. Ele pegou só em fundo imobiliário. Ele dobrou o capital. Foi pra 500 e... Quase 600 mil. Depois ele vendeu... Ele tinha três caminhões. Vendeu mais outro caminhão. Ele terminou assim... Eu sei que nessa alta aí... De 600 mil. 600 mil que ele empregou aí. Se não me engano... 600, quase 600, 700 mil. Ele foi fazendo aportes, né? Ele foi vendendo e fazendo os aportes. Ele tá terminando quase fechando com 2 milhões. Então, assim, ele dobrou o capital, assim, um pouquinho mais. Mas, assim, é porque a situação... Deu certo tudo, sabe? Tudo favoreceu. Ele pegou o mercado subindo, aportou, a coisa foi dando certo e ele deixou a longo prazo. Fez uma estratégia a longo prazo e... Muita gente que fez isso e não ficou... Ah, não ficou... Com estratégia meio... Com estratégia meio mirabolante aí. Deu muito dinheiro, tá? Deu muito dinheiro. É um aprendizado. Foi um aprendizado pra gente na bolsa. O negócio caiu, voltou tudo e ainda ultrapassou. E agora daqui pra frente a gente... Agora que o preço voltou num topo, agora a gente fica nessa apreensão aí de esperar se ele vai terminar, finalizar esse movimento, né? Se ele finaliza esse movimento forte de alta, já rompendo aqui mais um topo. Tá? Daí ele podendo fazer esse pullback-in e continuar. Algo nesse sentido, né? Deixa eu botar aqui. Ele pode fazer, né? Se a continuidade, né? Se a continuidade rompe, aí volta, depois ele pode continuar alta dele aí, né? Pode continuar alta dele. Ou ele volta de novo, se tiver algum efeito de crise, alguma coisa aí, ele corrige aí e volta a cair novamente, né? Pode acontecer. É uma possibilidade. A gente trabalha com probabilidades, né? Se a gente não estiver analisando fundamentos, tudo, a gente vai só observando a movimentação. E como eu falo sempre, a gente vai tirando proveito dessas situações. Independente do que está acontecendo fora, a gente é que trabalha ganhando dinheiro nas oscilações do movimento do preço. Para alta, para baixo, a gente ganha comprado, ganha vendido. Em ações eu não costumo fazer também operações de venda, mas quem operou vendido aí foi legal, né? Quem operou vendido ganhou dinheiro. Na venda eu prefiro fazer operações no mercado futuro, que deu muito dinheiro nessa queda. Muito dinheiro mesmo, tá? Nessa queda aqui. Eu prefiro, em vez de ações, operar no mercado futuro ali. E daí a gente compensa as ações, inclusive a gente consegue sair um pouco de posições de ações, gasta um pouco em imposto e depois a gente consegue recomprá-las mais barato. Então, você está vendendo uma coisa. Seria assim, o comprar barato e vender caro. Só que aqui é o contrário. Como a gente vive da oscilação, a gente vende lá em cima. E se a gente está com bastante dinheiro aqui, a gente vai comprar a mesma coisa, mas barato. É o inverso. A gente vende antes de comprar, porque a gente já tem na mão. Então, é o vender caro, vender caro e comprar barato. Praticamente isso aí que aconteceu. Então, essa aí é a retrospectiva, serve de lição da paciência. Eu falo em todos os vídeos aí, tanto no day trade, como no swing trade, position e tudo mais. Se a gente adquirir esse pensamento a longo prazo, que seja pelo menos para um ano, para frente em ações, para começar, né? Para começar sempre. Em ações, você tem que ter um pensamento de um ano para frente. Isso para começar sempre a ter alguma coisa. Vai ajudar bastante a vocês entenderem, inclusive, o day trade. Porque até o day trade, a gente tem que ter um lapso temporal. Ele é mais rápido, ele é na entrada dele, durante o dia. Se você entender isso, você também consegue limitar suas perdas e potencializar demais seus ganhos. Eu vou, durante as próximas rotinas, eu vou passar muitas noções para vocês de defesa do dinheiro, de crescer as contas com mais tranquilidade. E eu vou passar também muita coisa de custos, para quem está entrando na bolsa. Muita gente chegando na bolsa aí. Passar muita coisa de custos de vida, o que eu fazia, o que eu fiz, quando eu virei a chave e tal. Os lugares que eu morei, que eu vou, inclusive, nessas férias. Vou estar passando rotina para vocês, muitas ideias aí. Ah, mas é isso aí, pessoal. A bolsa caiu tudo e voltou tudo e ainda está para frente um pouco. E quem teve essa paciência, que a gente sabe que não são todos que têm paciência no mercado. Muita gente entra no mercado achando que vai ficar milionário da noite para o dia. Ou muita gente entra achando que é mais esperto que todo mundo, sabendo que não entende nem esse lapso temporal. E aí, tomam os maiores prejuízos da vida. Tem gerente de banco, que veio falar comigo, que botou 100 mil reais, que perdeu 20 mil reais em ações. Cara, é uma coisa que eu falo para vocês. Em ações, bem trabalhado, você nunca perde grana. Vírgula. Bem trabalhado, você nunca perde grana. Então, assim, se você fazer de qualquer jeito, qualquer coisa, até ações que não têm perdas em tese, você vai perder se você não souber fazer. Se você não entender ela, você vai perder. Agora, se você tiver paciência, saber o que você está fazendo, já uma estratégia, executar bem feito, você vai sempre estar tranquilo, protegendo seu capital. Sempre a ideia é proteção de capital total e crescer teu dinheiro. E é isso aí. Deu a crise no mercado, o preço caiu, voltou tudo. E a gente está aí para o próximo ano a gente arrebentar. Bom, pessoal, espero que você tenha passado alguma mensagem interessante, alguma ideia para quem não observou isso. Está aí uma análise do que aconteceu durante o ano. O mercado, o pessoal fala aqui, vocês, eu acho que escutam muito os caras falando que o mercado fez um V, né? O mercado fez um V, é isso aqui, quer dizer isso aqui, né? O mercado fez um V aqui, né? E está rompendo topos, né? Só que a hora que ele romper esse fundo aqui, ele faz um M, tá? Tem que tomar cuidado com esse M aqui, tá? Tendo cuidado com esse M, inclusive para esse M não ser muito maior do que a gente pode ser aqui. Só que tem, ó, se a gente, eu fiz já uma análise aqui, tem a possibilidade sim do mercado subir muito, tá? Tem uma possibilidade do mercado subir fortíssimo aqui, tá? Ele ainda está na tendência de alta, ele vai às vezes lateralizar um pouco nessa região, mas existe sim a possibilidade desse mercado subir bastante, tá? Só que lógico, tem muitas coisas por trás aí, tá? Tem muitas coisas que a gente não, a gente não tem, não tem como a gente falar que vai, não vai. Sempre quem fala isso aí é mentira. A gente vive o quê? Das probabilidades e do dia a dia, a gente vai usando as estratégias, se defendendo como pode para sempre obter o nosso lucro. Ah, mas a gente tem as projeções, tem tudo tranquilo ali, sabe o que está fazendo e o que vier para frente aí, a gente está se preparando e preparado para tudo. Tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem desse conteúdo aí. Tamo junto. Se você quiser material gratuito, inscreva-se no canal, daí você consegue assistir os vídeos que eu vou deixar na playlist aqui da descrição desse vídeo. Então assistam esses vídeos também para ajudar vocês. compartilha, deixa o like, ajuda o canal para você. Nosso canal é estourado mesmo, está bem legal. Crescimento orgânico, né? Que eles falam, o pessoal está falando que o canal é orgânico, não faz propaganda. Quanto mais com o apoio da galera que estuda do que qualquer coisa. Hoje não, porque também, porque tem muita gente que já está divulgando, o pessoal do EAD, eles ganham dinheiro com a gente, tá? Quem está dentro do EAD, ele consegue ganhar dinheiro junto com a gente no EAD. É só de compartilhar o nosso... Fazer a própria publicação nossa, a própria propaganda nossa aí, é no boca a boca. Eles conseguem ganhar dinheiro até nisso para estudar. Se você quiser saber mais também, é só entrar no EAD aí, www.shake3.com.br. Você vai ficar sabendo isso aí, sabe como é que funciona, é só lá dentro. Tá bom? Um abraço para todo mundo, sucesso para todos, que 2021 venha um ano legal aí, para a gente aproveitar bem. Esse começo de ano a gente vai botar pressão aí, para todo mundo chegar legal. Está bastante material aí no EAD também, para vocês estudarem. siga lá no Seja Membro, se você não tem estratégia de investimento ou de operar o mercado no day trade, pega lá uma estratégia para vocês seguirem e começarem a se virar legal. Ok, pessoal? Tamo junto, abraço e até a próxima. E aí, pessoal? Gostaram? É isso aí, pessoal. Aqui é a Shake 3. Aqui, você passa a mão. E aí, você passa a mão. E aí, você passa a mão. E aí, você passa a mão.